Fé, Paz e Amor Chico Xavier, Emmanuel Faltas Ocultas, Emmanuel De modo geral, o delinquente, confesso, sofre, de imediato, a sentença que lhe é culminada pelos tribunais de justiça, recolhendo-se ao cárcere expiatório ou a penitenciária reeducativa. A pública humilhação do banimento social de que se vê objeto, muita vez nele, sazona os frutos amargos do remorso, preparando-lhe, em breve tempo, a marcha reparadora. Entretanto, quase todos nós, na experiência da vida física, somos portadores de faltas ocultas que o magistrado terrestre não conheceu. De permeio, com a nossa plantação de esperança e boa vontade, por isso mesmo, ressurgem na vida espiritual, carregando conosco a úlcera escondida, de nossa frustração, reclamando remédio e tratamento. Semelhantes lacunas quase sempre decorrem de antigos desafetos que acalentamos deliberadamente no instituto doméstico, de tendências inferiores que nada fazemos por extirpar, de vícios disfarçados que nos deformam o sentimento, ou de atos clamorosos de ingratidão ou injustiça que perpetramos na senda rotineira, na defensiva do próprio orgulho ou na calamitosa preservação do egoísmo que nos assinala. Elas projetamos nas existências alheias impactos de enfermidade e desgosto, desânimo e treva, que são debitados à nossa conta. Em verdade, no mais além, pelo amparo dos benfeitores prestigiosos que conquistamos, a paz e a beleza, o reconforto e a alegria tecem o doce ambiente que nos rodeia por fora. Todavia, adentro de nós, a consciência erigida em reto juiz não nos perdoa, convocando-nos à confissão voluntária, tanto quanto ao pedido urgente de reajuste. É por isso que, muitas vezes, em ampla floração de prosperidade material, na terra, somos visitados por molestias soeses, quando não somos surpreendidos por insucessos e desgostos, em peços e lágrimas. E é ainda por essa razão que, em plenitude de mocidade, muita vez conhecemos a morte dos mais belos sonhos e das mais altas aspirações, padecendo contratempos e dificuldades, a fim de seguir avante em escabrosos trilhos para o futuro. Aproveitemos o tempo na lavoura do bem, que nunca desfalece, porque muitos de nós trazemos da grande retaguarda as chagas imanentes de delinquência oculta, reclamando-nos hoje o exercício da caridade incessante e da renúncia sem limites, para que o amanhã alvoreça na estrada como bênção de Deus sobre o nosso porvir.